Oi amigos, eu tô aqui em São Paulo por um evento da Samsung One Package, com certeza vai lançar Galaxy Ring, é o nome que eu tô dando pro anel da Samsung, anel inteligente, com certeza vai lançar Zé Felipe, Zé Fold, tô ansiosíssima, e aí eu tô aqui no hotel e pensei, vou mostrar pros meus amigos o que uma brogueira de tecnologia carrega na mochilinha, eu vim pra São Paulo só com essa mochilinha, Sabrina tá assim, passada chocada que eu só carrego a mochilinha, mas gente, eu sou o que? Prática, não carrega que ele tá de mala, sabe? Me irrita, eu perco também, é esse o problema, vamos mostrar pra vocês o que que eu trouxe dentro dessa bolsinha, tá bom? Então tá bom, a primeira coisa que eu achei aqui, meu Kindle, meu Kindle véi de guerra, o pobre tá assim ó, péssimo, mas o importante é que importa, ainda tá funcionando, mas tá quebrado, olha aqui a testreza, tá veinho, né? Eu comprei ele em 2019, a mamãe me deu em 2019, fiquei tão feliz, não ganhei. Ah, mas vão me dar um Kindle novo, nunca te pedi nada hoje, na verdade eu nunca pedi nada pra Amazon, primeira vez que eu tô pedindo. Aqui no pulso eu tenho a Smart Fit 3, da Samsung também. Quem tá me gravando aqui é o S24 Ultra, tô gravando inclusive com a câmera frontal, tá? E normalmente eu só ando com dois celulares, mas hoje temos aqui Zé Felipe, que inclusive provavelmente vai lançar os novos irmãozinhos dele, né? Tenho aqui também, assim, uma extensão um pouco duvidosa, tá? Temos aqui três carregadores, muito úteis, porque eu carrego vários celulares, e aí eles vão descarregar em algum momento. E aí se eu tiver que carregar um, depois o outro, depois o outro, não dá, então tá em três, toda vez que eu vou viajar eu carrego três. E eu também carrego um T desse daqui, olha, esse aqui tá véi, capenga, perigo, mas eu ainda uso ele, na hora que ele pegar fogo eu paro de usar. E aí eu sempre chusco lá na tomada e aí carrega três celulares ao mesmo tempo, então é maravilhoso, muito útil. Minha malinha de maquiagem, um celular, um gimbal. Gente, isso aqui é muito útil pra nós que produzimos conteúdo, porque o celular fica aqui e você fala aqui com ele, ó, e fica super estável, maravilhoso. E ainda tem um plus, que é esse pezinho aqui. Esse pezinho você rosqueia aqui embaixo. E aí, olha, ele abre, você coloca ele na superfície e você consegue gravar como se fosse um tripé, realmente. Isso aqui pra evento salva muito, eu sempre levo nos eventos. Pra me ajudar a gravar conteúdo pra vocês. Uma bateria extra, hoje eu trouxe só uma, mas normalmente eu carrego duas, porque assim, se ficar sem bateria eu choro, entendeu? Inclusive essa aqui tem vídeo no canal falando sobre ela, que ela é muito boa, ela carrega por indução também. Quase nunca usa essa função de indução dela, então eu tinha de comprar uma que não precisa de indução, porque no cabo é mais prático, sabe? Mais rápido, carrega mais rápido. E um microfone, gente, pra gravar o áudio. Esse aqui é muito fofo, olha pra vocês verem. Que coisa mais linda! Ele é muito fofinho, é da Maono. Já tem vídeo aqui no canal também mostrando ele, porque ele é realmente muito, muito bom. E aí eu só conecto ali, ó, no Z Flip e gravo o áudio. É muito bom. 10 barra 10. E por último, um celular, dois celulares. Sabrina pediu pra mim trazer o S23 FE pra ela gravar um comparativo. Eu tô gravando um comparativo de câmeras aqui, ó, do A55. E tá muito legal, gente. Eu vou gravar um vlog inteiro usando ele, pra mostrar pra vocês as qualidades que ele tem, entendeu? Então tá bom. E é o que temos pra hoje, meus amigos. Gostaram desse conteúdo, assim, Rapidex? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos que gostariam de saber o que levar na bolsa de viagem. Combinado? Combinado. Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Fui, tchau!